Hey, restaurantes parceiros! Sabemos que cancelamentos indevidos são uma grande preocupação sua, e nossa também. Por isso, estamos lançando uma série de melhorias para mudar esse cenário. Com o objetivo de diminuir os cancelamentos que geram prejuízos para a sua operação, estamos disponibilizando uma ferramenta de denúncia de clientes com condutas supostamente irregulares. Como isso vai funcionar? Ao cancelar um pedido por suspeita de golpe ou trote, a opção para realizar a denúncia será exibida. A denúncia é encaminhada para o nosso time de investigação, que irá analisar o caso. Enquanto isso acontece, o cliente fica temporariamente suspenso e não poderá fazer novos pedidos no seu estabelecimento. E se esse cliente tentar realizar um novo pedido em seu restaurante, ele será rejeitado automaticamente. Se o iFood entender que o cliente teve mesmo uma conduta irregular, configurando uma infração aos termos e condições de uso da plataforma, ele será descadastrado do aplicativo. Mas e se você bloqueou o cliente e agora quer desbloquear? Fique tranquilo, é só entrar no pedido por qual o cliente foi denunciado e clicar em desbloquear o cliente. Logo em seguida ele já pode voltar a fazer pedidos no seu restaurante. Estamos comprometidos em melhorar a sua experiência. E com essa ferramenta, esperamos combater fraudes e reduzir os impactos por cancelamentos indevidos realizados em desacordo com o regulamento da nossa plataforma. Dessa forma garantimos mais segurança para a sua operação e para todo o ecossistema do iFood. Gostou da novidade? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades do iFood. É só ativar o sininho para receber nossas notificações e ficar por dentro de tudo o que postamos aqui no canal. iFood, juntos a gente alimenta os seus planos. IFood, juntos a gente alimenta os seus planos.